Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinas do Mar, eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a derrota contra os Saints, mais uma derrota, terceira derrota seguida dos Seahawks, que levantou bastante dúvidas sobre o time. Lembrando que esse texto e muito mais está lá no rapinasdomar.com.br, essa análise na verdade muito mais tem lá no rapinasdomar.com.br, então convido você a nos acompanhar lá e também se você puder, seja o nosso colaborador, a gente também tem textos exclusivos lá para os nossos assinantes e mais um bom pacote de vantagens. Beleza, então vamos aqui para o vídeo, para os primeiros lances aqui, primeiro falando da defesa. Um grande problema da defesa, a defesa do Seahawks melhorou bastante defendendo o jogo corrido, então isso é um ponto positivo. Realmente conseguiu deixar o Alvin Kamara sem produzir tanto pelo chão, mas esqueceu que ele já tem 3 mil jardas recebidas na carreira, foi o primeiro running back a conseguir 3 mil jardas corridas e 3 mil jardas recebidas. Então o time não fez nenhum tipo de marcação ou de proteção ao Alvin Kamara, então além da pressão não chegar, várias vezes o Kamara corria uma rota que a gente chama de check down, recebia o passe e conseguia mais tantas jardas depois da recepção. E aqui o time não deixa ninguém marcando, sequer individualmente ele, e ele vai correr uma rota que a gente chama de rota angle, ou rota Texas também. Que o running back começa como se fosse uma flat e depois corta para dentro do campo. E quem está mais próximo dele é o Ryan Neal, que não faz um bom trabalho marcando, ele passou aqui do ponto da rota, e aqui ele não vai conseguir mais pegar o Alvin Kamara. Ele foi agressivo demais, e aí acabou resultando nesse avanço daqui. Percebam que o Bob Wagner está marcando basicamente o meu homem, o Hugo Amado e o meu homem, o Jamal Adam está de olho nesse servidor aqui de baixo. Então assim, não tem ninguém para combater o Alvin Kamara nesse espaço inteiro de campo. Então é um problema da defesa do Seahawks. Que também dá para a gente ver aqui pelo screen. É outra coisa que o Seahawks não conseguiu defender. Percebam a linha de linebackers, como ela desce e cria um buraco gigante entre essa linha e a linha defensiva. Então fica fácil para o Alvin Kamara receber a bola, não tem o cara mais próximo dele aqui, ele está recebendo a bola na linha de 10 jardas. Aqui o pessoal está depois da linha de 25, os jogadores mais próximos. Então pelo menos 15 jardas dele, então fica bem complicado para chegar. O Brooks ainda errou o primeiro tackle e ele ainda consegue mais jardas por conta disso. Aqui outra falha da defesa, uma falha de comunicação e um erro do Jordan Brooks. Aqui o James Winston está de olho no lado esquerdo do ataque. O DJ Reed passou esse cara para o Kondre Diggs e não houve uma boa comunicação. O Kondre Diggs pegou esse jogador aqui do meio e o Tyrant está livre aqui, o Aldon Trotman. E eu não sei porque o Ryan Winston não lançou essa bola aqui, porque isso aqui é o que eu te dar um fácil. Ele ainda olha, ele faz o movimento de lançar, mas por algum motivo ele não lança essa bola. E aí ele recua no campo e improvisa com a corrida. E aqui vem o seguinte, o James Winston já passou uma boa cota aqui da linha de scrimmage. Então ele não pode passar mais para frente. E aí o Jordan Brooks dá esse salto aqui, que ainda permite o Winston conseguir mais algumas jardinhas sem grandes problemas. Aqui vem o touchdown dos Sands. Os Seahawks aparentemente estão marcando aqui em cover 6. Então, esse lado está marcando em cover 4. E esse lado aqui está marcando em cover 2. Pelo que se aparenta. E por algum motivo o Ryan Neal avança demais para esse lado e afunda demais. E mais uma vez, deixa espaço para o Alvin Kamara. Vamos ver aqui o lance. Perceba que o Ryan Neal está olhando para o lado direito de defesa, esquerdo do ataque. Só que a gente já tem 5 defensores olhando para esse lado para marcar 3 recebedores. Então ele não precisava estar tão focado nesse lado. Enquanto isso, tem 2 recebedores do outro lado, o Kamara e o Troutman. O Troutman está sendo pego pelo Sidney Jones e o Kamara está sem ninguém que sequer olhar para ele. E aí ele avançou mais ainda. Ele está afundado, está quase na linha de touchdown aqui. Você marcando a red zone, você não precisa recuar a tudo isso. E aí ele tem que disparar para ir para cima do Kamara e ainda acaba errando o tackle. Isso aí complica bastante. Foi o touchdown cedido aí pelos Seahawks. O Brooks se recuperou um pouco em algumas jogadas à frente e fez uma jogadaça aqui. Percebam que ele sempre está saltando para um lado e para o outro porque ele acaba mordendo muito os olhos do quarterback. Foi para lá, foi para cá. Mas na hora do passe ele acertou e conseguiu desviar essa bola aqui com agilidade incrível. Nesse ângulo aqui acho que dá para ver melhor a movimentação dele. Aqui tem a jogada do Jamal Adams. Eu acho que a melhor jogada dele em cobertura pelos Seahawks, por mais que pareça besteira. Ele está marcando aqui, o Seahawks está marcando em cover 2. Os dois safeties aqui no fundo. Cover 2 man, então esses caras estão marcando homem a homem aqui. E aí o Santos vai chamar um conceito que o Sidney Jones tinha falhado lá naquele touchdown contra os 49ers. O recebedor interno, que a gente chama de switch. O recebedor externo vai correr uma rota interna e o interno vai correr uma rota externa. O Sidney Jones tinha acabado de ser queimado em uma rota vertical também. Só que o passe do James Winston não tinha sido bom. E aí ele faz o certo de pegar o jogador que está por fora, aqui. E só que quem brilha é o Jamal Adams. Perceba, ele abriu o quadril aqui para pegar essa rota post. Então ele fez o trabalho dele certo. Está de olho no quarterback. E aí ele percebe que o Jones, o passe é sendo o Jones e que o Jones está batido aqui. E aí ele vira os quadrinhos para o outro lado do campo e chega o suficiente para desviar esse passe. Isso aí foi uma jogada sensacional dele. Só teria sido melhor se saísse com a interceptação. Porque foi uma leitura incrível. Ele mostrou capacidade de leitura, capacidade de cobertura e o range. Incrível aqui nessa jogada. Aqui o Rasheem Green. A gente estava sendo o Daryl Taylor, que era o nosso melhor jogador do pass rush. E aqui o Rasheem Green consegue fazer uma boa jogada. Ele está sendo marcado por dois jogadores aqui. E aí ele escapa desses caras para, junto com o Carlos Dallant, conseguir um sack lá no finalzinho do jogo. Aqui a defesa do Seahawks consegue o que a gente chama de coverage sack. Que é quando o quarterback tem que ficar segurando a bola porque está todo mundo bem marcado. E aqui o James Winston está procurando. Está bem marcado aqui. 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 Não tem opção. Então ele tem que ficar segurando a bola. E aí o Kerry Ryder consegue chegar junto com o Rasheem Green para fazer esse sack. Aqui o touchdown do Seahawks. É um baita passe. Vem um play action, coisa que a gente deveria ter chamado mais. O time do Seahawks estava numa cover run. Só com o safety no fundo do campo e marcando o resto homem a homem. E aí está o Marshall Letmore que faz um bom trabalho contra o DK Metcalf no começo da rota. Mas na hora de lutar pela bola o DK consegue a vantagem. E aí ele dá uma dançadinha na frente do safety e aí consegue correr para o seu touchdown mais longo na carreira. Aqui vamos agora endereçar alguns problemas do Gene Smith para finalizar. O Gene Smith demora demais para lançar a bola. Aqui eu percebo. Esse jogador aqui do Santos está de costas para o Gene Smith. Então em tese ele não pode cortar a linha de passe aqui para o Penny Hart. Então na hora que ele leu isso a bola já tinha que estar começando a sair da mão dele. Porque esse cara está marcando aqui o Jared Everett. Então o Penny Hart qualquer passo lançado à frente ele vai ter uma vantagem em cima do Letmore. Que está aqui em cima. Só que aí o Gene Smith demora ainda para lançar a bola. Demora mais uma vez. Demora mais uma vez. E aqui quando ele lança a bola o Penny Hart já correu tanto a rota para cá. Que ele não pode mandar um passe muito à frente dele. Porque esse corner aqui poderia virar e lutar pela bola. Então porque ele atrasou esse passe ele teve que mandar um passe mais em cima. E aí o Marshall Letmore consegue se recuperar e fazer a jogada. Aqui foi o último passo do Gene Smith. Que dá para mostrar o erro de decisão dele e falta de força no braço também. Demorou aqui para se decidir. Demorou para se decidir. Correu para cá. E agora ele vai decidir lançar a bola no DK Metcalf aqui. Que não conseguiria o first down. Mas mesmo assim ele tenta o passe. Só que perceba quanto tempo a bola fica pendurada. Que dá tempo do DeMario Davis não só chegar no DK Metcalf. Mas quase interceptar essa bola. Ele estava em movimento. Então é claro que não é um passe fácil. Mas essa bola não viajou 20 jardas para frente. Do jeito que ele lançou. Faltou força demais no braço. A bola pegou muito ar por baixo. Ficou pendurada há muito tempo. Aqui o Seahawks chamou uma proteção com muita gente. E basicamente a leitura do Gene Smith era o DK Metcalf. O DK está bem marcado. Então aqui você joga a bola fora. Aí ele prendeu a bola, foi para frente no pocket e acabou sendo sacado mais uma vez. Aqui o Gene Smith no play action. Ele perde o Fred Swain livre, livre, livre. Olha o Fred Swain aqui. O Fred Swain está livre. E o Gene Smith não passa essa bola. Além de perder o Gene Smith, o Fred Swain, ele não passa a bola para o Lockett. Que também conseguiria o first down aqui. Ele tenta essa bola no DK. Uma bola mais difícil. E ainda acaba errando. E aqui o Gene Smith está olhando para o DK. O DK, para o lado esquerdo do campo. Olha o DK. O DK escapou do Letmore. E na hora que ele escapa do Letmore, o Gene Smith decide ir para o outro lado do campo. O DK está livre, livre, livre. Aqui embaixo. Aqui ele prende demais a bola mais uma vez. E acaba gerando o sec. Aqui o Leo está marcado. Um bom quarterback conseguiria até um passe aqui para o Tyler Lockett. Um passe forte. Ele percebe que ele não conseguiria. E aí... Acaba prendendo demais a bola. Não sente a pressão. Dada que a pressão está vindo. E aí o Cameron Jordan consegue bater o Brandon Shell nesse meio tempo. Que na verdade não foi meio tempo. Foi o tempo inteiro. O Shell fez até um bom começo de snap. E depois acabou sendo batido pelo Cameron Jordan. Que é excelente pass rush. Aqui outro erro de... Leitura do... Do Gene Smith. Quando... Aqui o Malcolm Jenkins vem numa blitz. E o que acontece é que quando... Normalmente o quarterback tem o que a gente chama de root route. É tipo uma rota de segurança. Vamos dizer assim. Então se o Malcolm Jenkins está vindo daqui. Em tese em algum espaço ele vai deixar. E aqui o jogador sai numa rota curta. Porque o DK consegue levar esse marcador daqui. E o Dino Smith não entrega logo essa bola. Decide prender. E aqui qualquer avanço era melhor do que nada. Então cortou aqui. Tem espaço para esse passe entrar. Ele demora para fazer. Aí o Marshall Lightpoint avança. E a defesa consegue se arranjar. Então quando ele viu o Malcolm Jenkins chegando para cima dele. Ele já deveria ter feito esse passe logo. E aí ele demorou. Diz que ele demorou. Chegou o sec. Aqui o quinto sec do jogo. Mais um... Mais um... Por conta do Dino Smith. Prendeu demais de novo a bola. Mais uma vez. A gente estava numa condição longa de campo. Então o Alvaro... Ele tentou... Um passo em profundidade. Tentou alguma coisa. Só que é melhor ir para uma quarta para... 18. Que eu acho que era aqui. Do que ir para uma quarta para 28. Como se virou... Como acabou virando a jogada. Aqui. Então era melhor jogar a bola fora. Porque ele pelo menos tinha uma jogada mais curta. Que foi uma quarta para... Virou uma quarta para 30 jados. Foi aquele passe que ele levou. Que a gente já mostrou. Lá do DK. E por último. Só para fechar. O único sec que não foi culpa do Dino Smith. Foi culpa do Kyle Fuller. Aqui vem uma blitz. Do Demario Davis. O Travis Homer pega essa blitz muito bem. Só que o Kyle Fuller não bloqueia. O jogador que foi assinado para ele. E... Acaba tendo sec no Dino Smith. Isso aí. Além de jogadas muito ruins no jogo corrido. Dessa vez o Kyle Fuller. Que vinha de um bom jogo. Contra os Steelers. Acabou acarretando aí que os Seahawks vão... Começar a mesclar de novo o center. E o Ethan Post que vai ter chances aí. Nesse próximo jogo contra os Jaguars. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o jogo aí é no segundo horário. Nas 5 horas. Já saiu o podcast do jogo dos Saints. Com um pouco de análise aí. Com um pouco sobre o trade deadline também. Que pode chegar. Então dá uma conferida lá. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. E... Go Hawks!